Pessoal, eu semeei aqui cenoura nesse vasilhame, né, há uns dois dias atrás. Semei aqui também, foi cenoura. E aqui, pessoal, eu semeei beterraba, beterraba e cebola. Beterraba e cebola. Então, gente, eu estou aqui com esse material aqui, essas folhas aqui que eu deixei num saco de ráfia, né, pra secar. Aqui tem folha de abacate, né, quando eu cortei o abacateiro, isso aqui é abacate. Aqui tem o folha de pitanga. Aqui, gente, ó, essa pequenininha aqui é de pitanga, aqui ó, isso aqui dá pra ver melhor. É de pitanga e tem uns galhinhos também que eu não tirei, né, não tem necessidade. Então, pessoal, eu resolvi, já faz já um tempinho, tá sequinho. Eu queria até triturar melhor essas folhas pra eu poder usar, mas o tempo não tá muito seco, né, tá... Deu até uma chuvinha, então ela não... não vou conseguir triturar isso aqui muito, não. Mas ela tá sequinha. E... então, gente, como eu... como eu semeei, né, há pouco tempo, é... o que eu disse, eu vou colocar esse material aqui em cima, cobrindo os meus... esses vasos. E... então, como não nasceu ainda, né, porque faz poucos... tem dois dias só, não nasceu nada ainda, Então, não vai atrapalhar nada também. Então, eu posso colocar que não vai... é... interferir, né, E... e essa folhagem, gente, é bom que ela cobre o... o canteiro, né, o vaso, no caso aqui é vaso. E... é... evita que a terra fica ressecada, né, evita o ressecamento da terra. E não vai interferir, né, na... quando os... as cenourinhas estiverem... é... nascendo, não vai interferir em nada, né, Porque se elas já tivessem começado a nascer, gente, eu não poderia fazer isso, né, não... não tem como. Mas como não nasceram ainda, não tem problema. Aqui também... é... é... então, como eu disse... Como eu disse, eu poderia triturar melhor, né, ela... deixar ela mais sequinha. Mas só que o tempo tá meio úmido, gente, e vai... tá com jeito até que vai chover mesmo, né. Então, não adianta eu deixar, porque... é... se não tiver o sol bem quente, Eu não consigo deixar ela mais trituradinha. Então, vai assim mesmo, né, seja o que Deus quiser, vai assim mesmo. Mas eu acredito que não vai ter problema nenhum, não. Aqui também... Esses galhinhos também não tem problema, porque tudo vira... ó... tudo vira... é... Com o tempo ele desaparece, né, com o tempo ele continua esse processo de... ó... Tá sequinho, ó, gente, tá vendo, ó... dá até o barulhinho, tá sequinho. Então, vamos colocar aqui também, um pouco... E... Aqui, ó, deixa bem cobertinho aqui. Quando as... quando as sementinhas germinarem, é... ela já vai estar... o local aqui já vai estar protegido. Pronto. Pronto. Agora, pessoal, eu tenho também a alface e a selga, né, que eu plantei também há poucos dias também. É no mesmo dia, né, praticamente no mesmo dia. Aqui a alface, alface lisa e aqui a alface roxa. Então, eu vou colocar também. Olha, vou colocar aqui no meinho, assim. A alface já tá bem pega, né? Olha como ela tá bonitinha. Até já cresceu, né? Depois que eu plantei, já... já tô vendo que ela cresceu, desenvolveu. E... Pessoal, nem molhei ainda, né? Nem molhei. Molhei bem no dia que eu plantei. É... molhei a terra. Molhei as... A... o local, né, que elas... que elas estavam. E não molhei mais, gente. Não molhei mais. Olha, tá bonita. Bem verdinha. Que nessa outra aqui também. E... Ajuda a manter o... A umidade, né, gente? Do... 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 do solo. E protege. Não deixa os nutrientes sumirem todos pra baixo. Pra baixo, né? Porque à medida que a gente vai molhando, a gente mesmo vai levando os nutrientes pra baixo, né? Pra baixo da terra. E ela estando protegida, isso já evita, né? Gente, esse... esse material aqui, como eu disse, eu deixei num saco de ráfia, né? E ele já tá todo cheio de... Olha, gente, que substrato maravilhoso que formou aqui. Tá vendo? Isso aqui é um substrato, né? Que é o resultado de... de matéria orgânica, né? De composta. Olha, gente, que legal, né? Olha. Maravilha. Foi... Olha, tem até minhoquinha ali, ó. Tá vendo? Tem minhoquinha, tatuzinho. Tem até formiga. Mas não tem problema. Eu coloco no local, elas... Procuram o rumo delas, né? Tem problema não. Então tá uma... Olha. Diz que é onde tem formiga, não tem minhoca. Mas eu acho que não é bem isso, não, gente. Porque aqui tem formiga, tem minhoca. Olha lá, tatuzinho. Tá vendo? Não sei se deu pra ver no vídeo. Deixa eu levantar ele aqui de novo. Gente, tem muitas minhoquinhas. Então tá um material maravilhoso pra nossas... Pra nossas hortinhas. Aqui também. Eu vou cobrir aqui. Tem a selga. E... Aqui, ó. Também não molhei também, né? Depois que eu plantei. Ainda não molhei. Esse aqui também. Tirar aqui de cima, né, gente? Pra não tampar, não abafar. Mudinha. Pronto. Ainda sobrou ainda. Aqui, ó. Tem outra aqui também. A selga também. Forrar aqui. Pronto. Aqui eu tenho couve, né? Que já faz também alguns dias que eu... Que eu plantei. Vou pôr aqui também. Aqui, ó. Pronto. Ainda sobrou um restinho. Ainda sobrou um restinho. Vou pôr nessa aqui também. Agora mais é o material já decomposto mesmo, né? Já não é mais nem folhas mais. Já é o material que já tá... Olha, gente. Tanto de minhoquinho que tem. Tá tozinho. Tá vendo? Vem bastante minhoquinho. Então, material muito bom pras plantas. Aqui, mais um restinho aqui. Pronto, gente. Aproveitei tudo. Agora eles, né? Esses bichinhos que estão aqui, eles também vão... Vão se virar aqui, né? Vão se virar aqui. Procurar o espaço deles. Tá vendo? Tá cheio de... Bichinho andando. Tatuzinho. Olha. Aonde tem inseto, gente? Porque significa que tem alimento pra eles, né? Eles... Eles conseguem se alimentar... Já desse material. Certo, gente? Agora aqui... Ah, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, eu tirei a pontinha do... Do... Do quiabo. Enfiei aqui. Só a ponta, né? Tirei todo aquele excesso de folhas que estava e coloquei aqui. Gente, ela tá verdinha. Coloquei uma aqui. Coloquei outra aqui. E outra aqui. Essa aqui, primeira. Essa aqui foi a primeira que eu fiz isso. Então, não sei se ela vai... Brotar, né? Se ela vai... Quer dizer, brotar não. Enraizar. Ou não. Mas, pelo menos, ela tá verdinha, né? Tá mais... Tá mais inteirinha que as outras duas. Então, daqui a uns dias eu mostro pra vocês se deu resultado ou não. Tá bom, pessoal? Aqui, gente... A minha pimenta, biquinho, né? Depois que eu fiz a adubagem, ela melhorou muito. Muito mesmo, né? Não tá mais aquela coloração toda amarelada que estava. Ainda tá ainda, gente. Ainda tá a recuperação ainda. Tô recuperando ela ainda. Mas, olha, já tem bastante folhas verdinhas, né? Então, ela gostou tanto do local que eu coloquei, né? Porque aqui ela tá tomando bastante sol, quanto da adubação que eu fiz, né? Eu fofiei bastante a terra, coloquei bastante adubo com casca de ovos, com esterco de ave, de corral. Então, eu fiz, assim, uma adubagem muito boa, né? Fofiei bastante a terra e, pelo jeito, ela tá gostando bastante. Essa aqui também. Essa aqui não tava com problema, não, gente. Essa aqui continua saudável, né? Essa aqui tá bem. Tá produzindo, por enquanto, né? Porque não é mais época de pimenta. E esta aqui, pessoal. Esta aqui também tava bem amarela. Ela ainda tem algumas folhas ainda, né? Que vão cair, que estão doentes. Mas, só de encostar, ela já sai com facilidade, né, pessoal? Então, eu também tô vendo, assim, olha. Bastante folhinhas verdes, né? Significa que nasceram saudáveis. Olha. Olha, gente. Tá? Minha mão tá assim, porque eu tava mexendo ali no substrato ali. E, então, ela ainda está derrubando as folhas antigas. Aqui, ó. Tá vendo? Cheio de folhas dela, amarela, que estão caindo. Olha. Todas essas folhas estão caindo. Então, ela também gostou muito da adubagem que eu fiz, pessoal. Gostou muito mesmo. Mas, como a gente sabe, né? Todo mundo que mexe com horta sabe que pimenta não gosta de frio. Então, ela vai, sim, parar de produzir devido ao frio, devido à temperatura baixa, né? Não é por falta de nutrientes, não. É porque a temperatura é baixa, não é mesmo propícia para pimentas. Essas aqui eu tô deixando amadurecer, pessoal, pra tirar a semente, né? Pra plantar mais pra frente, né? Então, por isso que estão essas maduras aqui. Então, é isso aí, pessoal. Tá bom? Então, muito obrigada. Agradeço de coração. Não se esqueça de curtir o vídeo. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.